Hahahaha! Essa foi muito boa, cara! Ah, você aí deve estar se perguntando do que eu estou dando risada, né? É que eu estou assistindo aqui no meu cinema os melhores momentos mais bugados do minigame Miraculous Hunt. Então, se você quer assistir comigo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e também ativa o sininho e ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão. E agora, vamos assistir esse vídeo que está muito engraçado. Mas ó, já vou avisando, a mão de vocês não vai doer se deixar o like, mas a barriga vai de tanto dar risada porque a minha barriga já está doendo porque eu estou dando muita risada nesse vídeo, galera. Então, vamos nessa! Mano, mais uma estava controlando a bicicleta, né, pessoal? Tá, eu acho que é por aqui. Eita, mano, tem um bichinho vindo correr atrás de mim, galera. Tá, 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 tá. Meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus! Nossa, gente! Eu ainda estou de bicicleta, mas vocês viram? O miráculo do gato está ali dentro, mano. Eu tenho que tomar cuidado, galera. Tá, eu vou entrar aqui. Mano, se eu entrar aqui e ele aparecer, eu vou ficar sem saída. Tá, agora eu... Eita, mano, será que ele vai entrar aqui na porta? Será que ele está me dentro? Não, está vermelho. Tá, galera, eu tenho que acelerar. Vamos acelerar aqui com o carro. Oi, meu chapa. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Beleza, ai! O Hulk Moth está aqui. Tá, meia volta, meia volta, meia volta. Mano, a gente encontrou de cara com o Hulk Moth, galera. Mano, a gente encontrou de cara com o Hulk Moth. Pelo menos a gente não vai conseguir pegar nenhum Miraculous agora, mas a gente vai atrapalhar ele. Eita, ele acabou de akumatizar a menina aqui. Tadinha dela, mano. Mas olha só, galera, eles não conseguem pegar a gente porque a gente está aqui por cima. Então vamos descer com o nosso aviãozinho. Será que a barra está limpa, galera? A barra está limpa, tá? Deixa eu pegar aqui o Miraculous. Beleza, agora eu desvio aqui. Vamos lá entregar. A barra está limpa, galera. Agora a gente pode ficar mais veloz enquanto está jogando e também a gente consegue usar o poder do teleporte. E o poder do teleporte é muito bom em casos tipo esse. Tem um monstro vindo atrás de mim e eu me teleporto aqui para uma área segura. Então ele não conseguiu me pegar. O miserável é um genio. Eu fiz um bugzinho para a gente conseguir virar o Hawk Moth. E olha só que legal. Então pronto. Agora a gente fez a nossa transformação e estamos de Hawk Moth. E tudo que a gente vai precisar fazer é ir atrás do Hawk Moth verdadeiro. Porque nós somos o Hawk Moth falso. E... Pera aí, galera. Tá. Já tem uma pessoa akumatizada aqui. E ela nem olhou para mim. Então, talvez o mito seja verdadeiro. Porque se ela não olhou para mim, o Hawk Moth também não vai olhar, galera. Mas eu não vou chegar muito perto dela, não. Eu acho melhor manter distância... Doze segundos depois... Tá, galera. O Hawk Moth está ali e eu até peguei o Miraculous da Joaninha. Para ficar parecendo mais um player. Será que ele vai vir atrás de mim, mano? E olha só, mano. Eu dei um olé nele. Ele nem tchum, galera. O Hawk Moth não está nem aí para a gente. Dá uma olhada só. É porque nós somos parecidos com ele. Só que numa versão mini. Uma versão menor do Hawk Moth. Então, o mito é verdadeiro. O Hawk Moth não ataca uma pessoa igual a ele. Olha só que legal. Ele não está nem aí para a gente. Enquanto isso... Então, agora, vamos procurar mais Miraculous aqui. Ó, tem mais um ali na frente. Ali é o da borboleta. Agora eu estou me sentindo motorista de aplicativo de novo. Mas, na verdade, não é qualquer motorista. Eu estou, na verdade, de avião aqui, mano. Logo esses Miraculous aqui. E, mano, eu estou praticamente sozinho aqui, galera. Eu não sei se eu vou conseguir entregar tudo no tempo recorde. Porque eu estou de avião. Mas, mesmo assim, ainda faltam três. Ai, ai, ai. Tá, deixa eu vir por aqui, então. Agora eu desço aqui. Vila! Como assim? Eu desci demais com o meu avião. Não pode ser, galera. Então, vamos procurar o Hawk Moth. Eu quero saber onde é que ele está. Porque contra o arco do arqueiro boladão, ele não vai ter chance, não. Então, tá bom. Deixa eu procurar onde é que ele está. Ah, e já tem o gosto de pessoas akumatizar. Olha só. Está vermelho por aqui. Então, isso quer dizer que eu vou pegar ele. Ah, ele ali. Deixa eu só me preparar, galera. Para dar um tiro certeiro na força dele. Aparece. Toma. Ai, não deu certo, não. Eu preciso de ajuda. Socorro, Robin Hood. Não, 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 não. Me deixa em paz, Hawk Moth. Sai da minha cola. Sai do pé, chulé. Eu vou te dar uma flechada. Ah, tá. Isso não funcionou. Galera, olha o Hawk Moth. Mano, o Hawk Moth ele está no jogo. Cara, ele está correndo atrás de mim. Deus me livre. Galera, ele é muito rápido. Ele é mais rápido do que eu. Sai daqui, seu bicho feioso. Socorro. Ai, não, ele está muito perto. Ele está muito perto. Ativa. Miraculous. Ladybug. Ativa o poder do Kwame. Socorro. Ele é muito mais rápido. Não. Mano, não é injusto. É injusto. Alguém me dá armadura. Ele está muito perto de mim. Ele vai chegar. Não, pego outro menino. Eu estou muito perto de ganhar. Só faltou. O menino está com outro ali. O menino está com outro ali. Ah, não. Não deu tempo, galera. Só que não está mostrando ali em cima. Sabe por que não está mostrando ali em cima? Porque o meu jogo está bugado. Mas tudo bem. Não tem problema. O que pode... Mano. Morri. Que susto. Ele já me pegou de primeira sem. Nossa. Esse tanto de cena engraçada do Miraculous Hunt fez até eu lembrar o tanto que é divertido esse minigame. Então, acho que é melhor a gente jogar antes que a atualização acabe. E não esquece. Se você quiser vir jogar PKXD comigo, é só clicar no botãozinho Seja Membro. Assim eu vou te adicionar numa conta exclusiva só para os membros do canal. E a gente pode jogar juntos, fazer aventuras, investigações da Escolinha dos Peões e muito mais. Eu espero você, tá bom? Então é nóis. Até a próxima. Valeu. Falou. E tchau. Vamos, ninja. Tchau. 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 Tchau.